Rapaziada, algo que a gente vem debatendo muito no canal nos últimos dias é em relação sobre aonde está a capacidade competitiva do Atlético. Como assim, Thiago? Aonde está a capacidade competitiva do Atlético? Vou botar aqui antes que fique o microfone verde. Calma aí. Beleza, estabilizou, né? Sim, aonde está a capacidade competitiva do Atlético? Por quê? Em uma semana a gente consegue ver extremos do Atlético em contextos que são até curiosos. Porque se tu para para pensar, é um Atlético que perde para o CRB fora de casa, mas mesmo assim é o CRB, um time de CRB, um time de um nível X, um time de um investimento X. E é um time que vai e ganha se impondo contra um galo de muito mais investimento, de muito mais capacidade técnica. Então é o que a gente fala. É um Atlético que, de certa forma, escolhe jogo. É um Atlético que, de certa forma, ele sabe focar onde ele precisa focar, mas os jogos que ele não tem esse foco completo, eles ficam um pouco perdidos, assim, no mundo do Atlético. Ano passado, a reta final de campeonato brasileiro, eu acho que a gente conseguia perceber isso muito bem. Era um time que se preparava muito para a final da Copa Libertadores. Era um time que se dedicava 100% para isso. Os treinos eram totalmente focados nisso. E no campeonato brasileiro, o time foi abandonando, o time foi abandonando, o time foi abandonando. E agora, no início de mais um campeonato brasileiro, o Atlético já ganhou o primeiro jogo, graças a Deus, só que agora tem um confronto contra o Fluminense, que é um confronto muito complicado. O Fluminense, em questão de jogo vistoso, talvez tenha o melhor jogo do Brasil. Em outros pontos também, tem um time muito arrumatinho, time que vem jogando um futebol muito coeso ali com o Fernando Diniz e tudo mais. A gente tem que mostrar para esse elenco do Atlético o seguinte. Gente, o campeonato brasileiro também é interessante. Vocês também podem ficar amarradões no campeonato brasileiro. Porque a gente sabe que na Libertadores, no jogo grande da Copa do Brasil, nesses momentos, vai ser um Atlético que vai ficar assim, amarradão. Vai ser um Atlético que vai ser extremamente competitivo, vai disputar, vai competir. E a gente vai ver aqueles caras ali querendo estar em jogos como aquele. Só que eles também precisam entender o valor que é o campeonato brasileiro. Porque eu acho que a mudança de patamar do Atlético passa muito por saber jogar o campeonato brasileiro. Se o Atlético, ele quiser crescer, se o Atlético quiser ser um time ainda mais forte no cenário do futebol brasileiro, nas Copas ele está estabilizado, gente. Nas Copas, já é um Atlético muito forte. Bida Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, vice da Libertadores. E eu acho que vai continuar investindo nas Copas. Mas também tem que ter um olhar para o campeonato brasileiro. Ano passado foi uma boa campanha no campeonato brasileiro. Ano passado a gente acabou ficando em sexto ali. E poderia ter resultados muito melhores ali naquela reta final. Botando o Atlético talvez até no G4. E recomeçando o campeonato brasileiro. E já com o Pedreira no começo. Daqui a pouco tem Galo, daqui a pouco tem Flamengo. Vão ser muitos jogos grandes nesse campeonato brasileiro. Eu acho que esse elenco alternativo que em algum momento vai ter que atuar. Ele vai ter que começar a ver valor. Aí a gente pensa. Como um elenco alternativo pode enxergar esse campeonato brasileiro como algo não tão legal quanto o Libertadores. Porque eu acho que o Libertadores sempre vai ser mais legal que o Campeonato Brasileiro. Mas primeiro, se você quer jogar uma Libertadores e você tá no time reserva. Você precisa se provar de alguma forma. Sabe? Você precisa mostrar pro seu treinador o seguinte. Cara, eu quero jogar jogo grande. Então acho que essa é a primeira demonstração que o elenco do Atlético tinha que levar em consideração. Pra se dedicar ainda mais pro campeonato brasileiro. É um jogo contra o Fluminense no Maracanã numa segunda rodada de campeonato brasileiro? É. Mas é um jogo que pode te botar titular no Paraguai contra o Libertadores. Se você começa a ter uma sequência positiva. Se você começa a entregar. Se você começa a engrenar ali numa sequência legal. É tudo que você precisa pra convencer o Paulo Turra. E o Turra parece super aberto a fazer mudanças na equipe. Então se você convencer o Paulo Turra. Não, tô merecendo. Provavelmente você vai jogar. E a gente vê vários caras no estado. Que não precisa fazer muito pra convencer o Turra que precisa ser titular. Até porque a gente vê várias peças do nosso time titular. Em algum momento oscilantes. Até dois jogos atrás. Coelho e Canobio eram peças titulares do Atlético. Vitor Bueno. Cristian. Thiago Andrade. O próprio Coelho. Vocês não acham que esses caras. Eles podem buscar essa titularidade? Eu acho que pode. O Vitor Bueno mostrando que pode. Voltar um pouquinho. Marcar um pouquinho mais. Recompor um pouquinho mais. Você acha que não pode mostrar pro Paulo Turra não? Posso ser titular? Um Cristian numa sequência positiva. Porque o Cristian vem aí de dois jogos de titularidade. E eu não sei se tá pra sair não. Mas o que? Recebeu a chance e aproveitou. Então esses caras eles tem que entrar em campo pensando nisso. Vou receber uma chance. Preciso aproveitar. E outra cara. É um campeonato brasileiro. Que tem basicamente os principais times do futebol brasileiro. Se eu tô listar ali os 15 melhores times do Brasil. Os 15 maiores times do Brasil. Você vai ver que tá todo mundo na Série A. Ano passado tinha uma galera rebaixada e tal. Os maiores do Nordeste. Falta o esporte, concordo. Mas assim. Os melhores times do Nordeste nas últimas temporadas. E passa muito por Fortaleza. Passa muito por Bahia. Estão na Série A. Os dois do Rio Grande e do Sul estão na Série A. Os dois de Minas estão na Série A. Os quatro do Rio estão na Série A. Os quatro de São Paulo estão na Série A. Então o eixo tá todo ali. O maior do Centro-Oeste que é o Goiás tá na Série A. O Atlético que é esse enorme do futebol brasileiro que desafia tá na Série A. O nosso maior rival tá na Série A. Então assim, se essa Série A não te atrai o suficiente pra você entender que é um campeonato que você quer tá jogando. Fudeu, porque nada vai te atrair. Vai te deixar numa situação muito complicada. Se a Série A não te deixa com vontade de jogar futebol, uma Série A de campeonato brasileiro complica muito, sabe? Complica muito. Então assim, acho que é um campeonato maneiríssimo, cara. Hoje eu acho a Série A mais difícil que a Libertadores, tá? Vou ser bem sincero. Se é por questão de falta de desafio, eu já deixo isso claro pro elenco do Atlético. Hoje a Série A é mais difícil que a Libertadores. Então assim, se a gente vê ali um grupo de 14, 15 jogadores que não necessariamente são titulares abraçando esse projeto de campeonato brasileiro, a gente pode ver uma campanha muito boa. Porque o campeonato brasileiro, querendo ou não, principalmente nesse começo, ele é um campeonato que ele fica meio abandonado. Os times, eles vão entendendo suas prioridades depois. Os times, eles vão entendendo as competições onde cada um vai se dedicar um pouquinho depois. E eu acho que a partir disso, é que a gente tem que pontuar, 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 construir uma boa vantagem, botar ali duas metas, cara. 35, 35. Se a gente tiver meta 35, 35, e a gente entregar menos que a meta, entregar, sei lá, 58, 60 pontos, a gente já tem 3, é um Atlético que vai estar na próxima Libertadores. No centenário do clube, vocês entendem como o Atlético tem um compromisso com a temporada atual pensando no centenário? E sim, o Atlético já deve pensar no centenário, porque é algo que carrega muita expectativa da diretoria, é algo que carrega muita expectativa da própria torcida. Então esse grupo, ele também tem um compromisso com as expectativas que são geridas ali em cima dele, sabe? São geradas também em cima dele. Eu vejo esse grupo com muito potencial de ser um grupo fortíssimo para o centenário. 95% desse grupo deve inclusive estar no centenário. Espero que o Atlético tenha força para manter sua base. Mas isso também passa por um 2023 de sucesso. Isso também passa por um campeonato brasileiro de sucesso. Porque você pode fazer uma grande campanha nas Copas, mas ela não te garante nada. Ano passado, a campanha do Atlético na Libertadores foi um absurdo. Mas no final das contas, garantiu muito pouco para o Atlético. Garantiu quase nada para o Atlético. O Atlético não se classificou para Libertadores via Libertadores. O Atlético não teve ali uma premiação de título via Libertadores. Então ficou meio solto assim. Óbvio que a gente leva a história, óbvio que a gente leva a grande campanha. Mas o sentimento que dá é... Puta, velho. A gente foi vice-campeão e agora? Então o campeonato brasileiro, ele é um porto seguro. Ele é um farol ali que vai estar sempre aceso para nos iluminar. Pensando, óbvio, a longo prazo. Porque quando você é um clube do nível do Atlético, quando você está entre os principais clubes do futebol brasileiro, tu não pode pensar a curto prazo. É pensando a curto prazo que os clubes se endividam. É pensando a curto prazo que não existe planejamento. O Atlético tem que planejar a longo prazo. Tá bom? E a partir disso, o campeonato brasileiro é disparado o campeonato mais seguro. Repito pra vocês. Show? Tamo junto a nós, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela moral de sempre.